Galera, hoje eu vou levar vocês pra conhecer um lugar que eu particularmente adoro. Sou cliente, peço delivery inclusive, mas eles só vendem um tipo de comida. Esse lugar que já estamos aqui na frente se chama Torta no Quintal. E esse é o segundo endereço deles. Quando eles abriram, gente, era uma portinha pequenininha, também ficava aqui na Vila Olímpia. Foi lá que eu conheci. As filas eram quilométricas, mentira, exagero. Mas assim, as filas enormes na hora do almoço. E geralmente eu ia lá, pegava e levava pra casa pra comer em casa, de tão cheio que era. Mas vale super a pena. Mas tem opções vegetarianas também. As tortas são bem suculentas, você pode levar ela inteira também. E tem as tortas doces que são babado. Mas o lance é o quê? É Torta no Quintal, porque começou como se fosse um quintal. E é uma fatia de torta, mas é uma bela fatia com salada. E é um saladão delicioso, temperado, gostoso. Mas enfim, gente, eu tô faminta, eu adoro esse lugar. Então é uma dica boa pra vocês. Bora! Bom, gente, vamos seguir o nosso ritual de primeiras impressões, né? Aqui é um lugar mais rústico, mais descontraído. Hoje, por incrível que pareça, não tinha fila e ainda consegui uma mesa na frente. Por quê? Porque cheguei tarde também. Hoje é segunda, eles fecham às três. A gente chegou aqui, tipo, sei lá, duas horas. Tá mais tranquilo. Mas quem vem ali no horário de almoço, meio-dia, meio-de-meia, gente, é fila que vai até lá, até o final da rua. Eu acho super cool, bem descolado. Lá dentro é uma gracinha, é um charme. As mesmas são sempre pequenininhas, assim, e compartilháveis. Eles vendem ali o molho, acho que tem um brownie também. Além de você poder levar a fatia da torta ou a torta inteira pra casa, dá pra você ver a cozinha ali, ó, funcionando, fazendo torta e vai no forno. Mas o cara acabou de chegar no suco maravilhoso. É meu? Obrigada. Lindos. Obrigada. Olha isso, gente. Vou até aproveitar e mostrar. Esse aqui é o suco de frutas vermelhas. Lindo. E esse aqui é o de morango com limão ciliano, que eu sempre tomava, então fiquei com vontade de voltar a tomá-lo hoje nessa visita. Se você faz o pedido na mesa, mas aí na hora de pagar, você levanta ali e paga, ou eles levam na mesa. Agora eu tô confusa, eu não me lembro. Mas é isso, eu adoro esse lugar. Hoje tá frio, mas assim, imagina um dia de solzão e tal, todo mundo aqui fora, aquela energia, tomando esse suco maravilhoso. Comendo uma torta com salada, né? Espero que vocês curtam essa vibe aqui, uma coisa meio hip-chique, sei lá. Não sei definir não, porque não entendo essa cor de design, né? Mas eu falo o que eu vejo, o que eu sinto. Vou provar meu suco. Ah, inclusive já pedi as torcas, viu? Porque aqueles vêm aqui, já perguntam, falam, quer comer a torta salgada? Tem todas essas. Aí te vendem, né, de uma forma muito sensual, você escolhe o seu sabor e aí te trazem. E é isso. Olha só, gente, esse aqui é o cardápio. Eles não trazem cardápio à mesa, mas esse aqui fica disponível pra todo mundo. Ó, a torta fatia, todos os sabores, R$18. Aí você pede a torta fatia, meia salada, sai R$28,90. Gente, meia salada, mas assim, vale muito a pena. É um saladão. Aí aqui, se você quiser, a salada inteira. Aqui, se você quiser, só meia salada. Os sucos, ó. Sucos de frutos, sucos de frutas vermelhas, várias opções. As tortas inteiras, se você quiser levar pra casa. Eu já comprei uma vez, gente, é um sucesso, eu amo. E aqui, as tortas doces, ó, sobremesas. Galera, chegou aqui minha primeira torta que eu pedi de peito de peru, que eu amo, acho uma delícia. E olha só, esse prato aqui, gente, isso aqui é meia salada. Ou seja, é um prato super bem servido, como eu falei pra vocês. E agora vamos experimentar essa maravilhosidade aqui, ó. Já fica na mesma talhera, eu acho que gosto disso. Simplicidade, aqui é um papel toalha pra você de guardanapo, entendeu? Também. Aqui, esse molho aqui que eles vendem aqui, eu acho delicioso. Eu sou fã mesmo, porque eu acho gostoso, entendeu? Porque é bom, a gente tem que valorizar. Olha isso aqui, gente, a minha torta. E tem esse queijo aqui gratinado, todas vêm. Aqui, ó, você corta isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha esse recheio dessa torta. Tem massa embaixo também, que não deu pra pegar tudo, mas... Isso aqui, meus amores, ó. Hum! Hum! Eu acho a torta muito boa. Me desculpem. É muito boa. E essa salada aqui, ela é um exagero nesse prato, né? Quando você quer comer, a salada cai tudo pelos lados. É uma tristeza, porque desperdiza. Mas eu acho legal aqui que toda vez a salada tem uma coisa mudada. Assim, aqui, ó. Isso aqui eu acho que é tipo uma batatinha palha, ó. De beterraba. Uma palha de beterraba também, não sei. Mas às vezes eles botam castanhas, croutons. Cada vez tem uma coisinha diferente. Eu acho isso aqui maravilhoso. Óbvio que eu não vou ficar só nessa aqui, porque eu quero mostrar pra vocês a variedade, todas as outras opções de sabores. O Arthur já pediu aqui uma de quê? De carne seca com mandioquinha. Vocês acham que eu vou comer dele ou não vou? Óbvio que eu vou, né? Eu vou provar do Arthur aqui já imediatamente, que é essa aqui de carne seca com queijo brie e mandioquinha, gente. A mandioquinha é dentro da torta. Olha isso aqui, gente. É um creme. Olha que delícia. Olha isso. A suculência, né? Uma torta bem recheada, pedaçuda, essa grande. Obrigado. Valeu, pô. Eu sou fã, né? Estou a que eu trouxe vocês aqui, né? Vou terminar aqui minha refeição. Quer dizer, terminar não. Isso é só o começo, né? Aguardem mais sabores. Amigos, pedimos mais dois sabores. Essa aqui, de cogumelos com alho poró, creme de queijos. E a massa é de gergelim. O negócio que é mais... Então, você fit, né? Para o professor que é vegetariano, blá, blá, blá. E a outra, de calabresa, com creme de queijo parmesão, que também é um escândalo. E o que eu acho legal aqui, gente, das tortas, é que a massa... Primeiro que parece aquela tortinha de vó, sabe? Bem gostosa, assim, esculenta, que a massa é gostosa, que desmancha. E essa aqui, especialmente, eles fazem a massa bem fina, na base, com bastante recheio. Nem eu sei como que o recheio segura naquela massa. Deu uma segura, que o fatio é inteirinho. E na lateral, fazem também aquela que meio que na hora que você corta, desmancha. Eu gosto. Vou começar pela de cogumelos, ó. Olha como tá bonito. Eu falei aqui, ó, do detalhe da massa de gergelim. Olha isso, gente. Olha a quantidade de cogumelos. Vocês acham que não vale? Que não é regada? Que não é bem servida? É bem recheada? Olha isso. Olha só. Essa aqui eu sei que é um sucesso aqui, de cogumelos. Eu ainda não tinha provado. Cogumelos de mal e poró. Eu acabava sempre repetindo. A de peito de peru, que eu amo. A de calabresa também acho que é bem gostosa. A de frango também é boa. Ah, eu acho tudo bom. Essa aqui deve ser boa também. Hum. Tem o gergelim, né? Você sente bem o gosto dele. Mas o recheio é bem bom. Pra quem gosta, né, de aquela, né? Como não gostar de cogumelos. Mas quem gosta, não gosta de proteína animal, né? É uma boa opção. Você comeu um pedaço da massa? Gente, o que eu acho legal nessa daqui é que ela não tem economia de cogumelo, não. Você vai em muito lugar aí que é salgado de cogumelo. Como cogumelo? Ao menos aqui no Brasil. Não tem um preço tão amigável, digamos assim. Podemos falar dessa forma. As pessoas aproveitam pra o quê? Meter a mão quando é um prato, um salgado de cogumelo, não sei o quê. E quando você vai comer, não tem nada de recheio, né? Isso aqui é verdade. É verdade pura, meus amores. Comer de calabresa. Aí teremos um resumão, que é de quatro salgadas. Eu digo pra vocês qual é a minha favorita dessas quatro. Qual que eu acho que é imperdível pra vocês experimentarem. Depois do avião. Depois da moto. Depois do caminhão. Depois do carro. Depois do helicóptero. Depois do avião. Era o modelo. Isso tá gravando. Ah, é? Galera gosta. Realidade. Agora de calabresa, gente. Tá linda, né? Essa fatia que tá bonita, tá beleza. Olha só isso aqui, ó. Bem fino. A massa bem fina na lateral. Aqui a base, você nem vê a massa. Olha isso. A finura. A espessura, né? Eu acho isso incrível. Ó, vamos cortar essa fatia aqui bem... Bem suculenta. Olha isso aqui, gente. É tipo uma calabresa moída, né? Com esse queijo todo. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Um tapetitoso esculento. Hum... Isso aqui tem gosto de comidinha de mãe. Comidinha caseira. Comidinha que conforta. Sabe? Hum... Aquela calabresa bem temperada, né? Saborosa. Assim, tem que admitir também que tem o quê? O creme de queijo. Assim como o requeijão, sei lá, o catupiry, nas outras. Dá uma suculência. Pode ser que algumas pessoas achem um pouco exagerado. Eu acho perfeito. Delicioso. Muito bom. Pronto, gente. Já acertei ali, paguei tudo. E vou dizer pra vocês agora. Olha, vocês viram. Foram quatro sabores de torta. Mas, na verdade, duas com meia salada. E duas só a fatia, né? Que acho que era 18. Eu falei muito de pressa aí pra vocês. E aí, no total, se vocês fizerem a conta aí, eu gastei R$114,80. E, assim, divido por duas pessoas. Gente, ninguém vem e come quatro fatias de torta, né? Você vem fazer uma refeição. Então, você come uma fatia com uma salada. Ou come só a torta. Ou come a salada inteira. Enfim, é que nós, exagerados, queremos mostrar pra vocês. Gasteamos tudo isso. Mas, assim, se você vier pedir a meia salada com uma fatia de torta e gastar R$28,00, eu acho que vale muito a pena. Porque as tortas realmente são deliciosas. Das quatro, como eu prometi que ia falar pra vocês aqui, eu mais gostei. Aqui, as que eu mais gosto dessas quatro, com certeza, de peito de peru, que eu acho deliciosa. Que é com um creme ali, tipo, tipo um creme cheese. Até que o Soluço, de tanto que eu comi. Que é tipo um creme cheese. E a de calabresa, que eu também acho muito boa. Como eu já ponderei ali pra vocês enquanto eu tava comendo, as tortas, no geral, tem muito recheio. Tanto do creme de queijo, ou requeijão, ou creme cheese, ou mandioquinha, quanto também pro lado da proteína. Entretanto, por exemplo, na de cogumelo, que eu achei. Eles falam que é alho poró com cogumelo. Não dá muito pra sentir o gosto do alho poró. Não predomina, assim. Parece que é só um temperinho. E eu faria o cogumelo mais refogado. Porque apesar dela ser gostosa e tal, você sente pouco o sabor do cogumelo. Que é uma coisa que tem muito sabor. Você sente aquela coisa meio... Não é esponjosa, né? É meio mole, assim, do cogumelo comendo e tal. Mas o sabor dele, que eu acho que enriqueceria a torta, não aparece muito. Até porque tem o gergelim. O gergelim é uma coisa que rouba muito sabor. É isso. Mas como também não é minha favorita, por isso que eu tô falando todos esses pontos. A de peito de peru, que é uma das minhas favoritas, gente, ela tem um exagero de recheio de cream cheese. Mas eu acho que isso deixa ela mais suculenta e mais gostosa. E você sente o peito de peru. Então tem um equilíbrio. Então dessas duas que são as minhas favoritas, calabresa e peito de peru, eu acho que elas são mais equilibradas em termos de sabor. Se bem que, peraí, pensando bem aqui na casa com meus botões, a de carne seca também é muito boa, né? E tem a de frango que vocês têm que vir experimentar. Mas, gente, é isso. Eu não quero também ficar me estendendo muito aqui. Vou falar um pouco da saladinha, que eu acho que é incrível, porque a salada, o molho, o molhinho de mostarda com mel, que você compra, leva pronta, você vem pedir pra me ensinar a fazer molho, não sei o quê. Não sei se você deixa na geladeira e vai comer em todas as saladas. Eu acho que a experiência vale a pena. É uma comida gostosa. Você sai realmente satisfeito, porque é um bom prato. A quantidade de salada no prato é um exagero. É uma boa fatia de torta. Vocês vão dizer que é uma fatia pequena, mas, gente, não é. Pesa. É um lugar que eu acho que vale a pena conhecer, dependendo do tipo de compromisso. de objetivo que você tem, né? Aqui vem muita gente que trabalha por aqui, mas final de semana também fica, ó, lotado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa visita, desse restaurante que só tem um prato. Só que não, né? E mandem mais sugestões, se inscrevam aqui no canal, deem like, ativem a notificação. A gente faz tudo com amor pra vocês. Retribuam. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.